Fala, Mano! Bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Thalita, pra quem não me conhece e hoje estou aqui pra falar do que? De BBB, exatamente dos Lolli Floppers ou dos Lolli Losers Meu, a edição de ontem do programa foi sensacional, eu adorei do jeito que eles brincaram usando o nome de filme junto com a galera, ficou sensacional, não tem nenhum que criticar nisso mas vamos ao assunto que interessa, finalmente a nossa profecia se concretizou já estávamos todos sabendo, né? Então, tipo assim, Laís saiu com 91% de votos, uma votação bem alta eu achava que a Jade sairia com essa votação também, mas a Laís, ela quis tomar o spotlight pra ela então ela acabou pegando toda a luz brilhosa das estrelas, todos os pontos de luz do Arthur e acabou saindo mas sabe qual a melhor parte disso tudo? É ver o hétero top sofrendo gente, uau, Gustavo, uau pra quem falou que ia entrar ali e falar que tipo, uau, foi sensacional que ele era o fodão, que ia movimentar a casa inteira e etc fez uma parte, mas depois se deixou levar pela influência da Laís e acabou se apaixonando ou se, oh não, acabou emocionada é essa a palavra uma palavra nova que eu aprendi na internet então, se emocionou com a Laís e deu no que deu estava sofrendo com a partida do seu amor e nesse ponto, depois de tudo isso, os Lolli Losers ou vulgo Lollipops ficaram pensando no quarto sobre a trajetória do quarto lá no programa então, mas veio uma voz sábia linda, muito boa nesse final pegando e falando pra ele gente, não é sobre o quarto, não é sobre o grupo é sobre o indivíduo é sobre o indivíduo e a pessoa que estava lá poderia sair já há muito tempo em qualquer padernão então, tipo, eles ficaram com a pulga atrás da orelha mas mesmo assim ficaram rebendo a trajetória dele durante o programa e que ficou legal nisso, né é bom eles pensarem eu acho que a forma que foi jogado fez com que eles se envolvessem numa treta que, na verdade, não tinha treta acabaram sendo, todos eles, rebeldes sem causas não tá valendo e isso ficou a coisa eu queria muito ver a felicidade dos meninos mas eles foram umas pessoas muito nice foram muito bonzinhos e se conteve em prol o nosso amigo Gustavo que estava se sentindo com um peso muito grande foi muito sensacional agora também, gente não podemos deixar de falar do Tadeu que o discurso dele ficou ótimo do mesmo jeito que ele falou pra gente que ele ia ele só ia falar a verdade mas ele ia confundir a galera ele realmente depois do programa pra quem viu no Global Play ou no Pay Per View viu que a galera tipo, ficou com aquilo atrás da orelha quem é que foi o décimo, né os décimos de diferença foi entre a Laís e o DG foi entre a Laís e o Eli foi entre os DG, os dois então ficou naquele momento e a galera se sentiu bem ficaram pensativos nessa ficaram bem pensativos bom, gente eu espero que vocês tenham gostado desse giro do BBB que foi giro do BBB gostei, cara foi rapidinho só pra falar da eliminação da Laís vamos se preparar pra semana que ainda tem prova do líder e vamos ver como o bicho vai pegar e como a casa vai funcionar em relação a isso não esquece de se inscrever no canal dar um like subscribe share com coleguinhas e vamos lá torcendo quem sabe um dos lolly losers ou lolly pops ficam pelo menos no top 10 para serem eliminados na verdade eu acho que eu queria os dois sendo eliminados juntinhos é meio doido mas mesmo assim galera um beijo e até a próxima tchau tchau